Fala pessoal, aqui é o Chaps e sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia Esse Castelo da Vânia Então, nossa, ele mudou de lugar o negócio Vocês viram que eu tava amaldiçado porque eu fui atrás da maldição E quando você chega a 8, 8, 8% do mapa Nós conseguimos abrir uma entrada E se você quer testar a si mesmo, exatamente, a gente vai testar Derrote o rei dos zumbis, esse eu não sei nem onde é Mas é, eu consegui uma maldição rápida Ai, você também? Mestre Jonathan, a verdade é que Drácula foi revivido Sim, é verdade Ah, o que faremos? Acalme-se, vai dar tudo certo Vamos dar um jeito Sim, vamos dar um jeito É, não tem problema Fique tranquilo, meu queridinho Até parece que a gente fez alguma coisa que... Né? Uh, ganhei mais coisas Hehehe Dá pra comprar mais tônicos médios Comprar um tônico médio, tônicos pequenos Veio que os tônicos Eu devia ter pego antídotos, né? Pegar os três antídotos É, pelo jeito Apesar que antídotos é só mais fácil Que eu diria Mas hoje nós vamos pra esse lugar que o menino aqui falou Que é... Oxi, é pra cá Que é o lugar do negócio aí Que abriu agora quando a gente consegue 88% Como a gente pode ver, a gente tem 8,97% 8,97 e meio ali, né? Um meio quebrado Mas se você vier por aqui Porque aqui no mapa agora temos uma entrada aqui Uau! E nesta entrada nós temos uma descida muito... Muito envolvente, né? O que tem aqui? Um teleporte Caso você queira teleportar Temos aqui um save Caso você queira, eu quero E eu vou conseguir fazer isso aqui hoje inteiro? Não sei Eu sei que eu vou trocar a velocidade Talvez... Por cura? Pode ser Pode ajudar Pode ajudar Como que tá os... Pode tirar isso aqui Volta o mil lâminas E você... É, qualquer coisa eu mudo Bom, de qualquer forma Temos aqui um quadro Malignoso da malignidade aqui Muito louca Então vamos entrar No quadro malignoso da malignidade malignosa E estamos No ninho do Del Diablo Esse aqui é uma área opcional Que tem alguns dos inimigos mais chatunidos Que você pode encontrar E... É isso Temos teleporte Ele não é tão cruel quanto outras partes Quanto outros lugares cruéis Mas é... Esse aqui é mais de boa Pra falar a verdade Ah... Cadê o... Eu vi que vem um pra cá Exatamente Esse aqui é bem mais de boa Porque você pode sair dele Em qualquer momento Não, mas tipo Tem teleportes Que você pode sair Então facilita A vida um pouco Vamos usar aqui Umas... Umas apelaçãozinhas aqui já Ih, rapaz Tem um bicho aqui Oxi Esse bicho que eu nem sabia Que tava aqui Oxi Ah Vem aqui Sou infeliz Uh Ai, já me deu um... Um cutucão Tem outro, né? Vai ter outro, com certeza Obviamente tem outro Geralmente tem outros Eu poderia... Ah, tá utilizando A minha lança, né? Que eu esqueço de usar a lança Desce aqui, ô Filho de meu Deus Ah, vai lança Yes Uh Mas é, são salas de desafios Com vários inimigos Simples assim Poderia estar usando minhas lanças Poderia estar usando as minhas lanças Thousand Blades pra você Não vai dar Ai, devia ter usado O Divine Storm Mas tudo bem Tem mais gente? Tem mais gente Pelo menos no Divine Storm Eu fico... Como que desvulnerável, né? Quando tem muita gente assim É, passamos a primeira Sessão É várias sessõezinhas Que a gente tem que Desbravar Sem Secrets Nada mais Nada menos Tchuu, tchuu, tchuru, tchuru Tchuru, tchuru, tchuru Com vários de vocês Tá atirando 100 do Minotaule É bom, hein? Tem 3 anos de vida Não consegui dropar O que eu queria Ainda Ih, rapaz Esse aqui eu vou precisar Contra os Final Guards A gente sempre precisa Uh Ai Fui de áudio Ai, bo... Final Guards A gente sempre precisa um pouquinho a mais, né? Ah, tá. Olá. Você. É você. Tudo bem com você? Você é o Belori. E aí, beleza? Belori. Belori, Belori. Ah! Droga, eu não me agachei. Deveria ter me agachado naquela hora. Tipo isso. Tipo assim. Né? Aí. Ah, tirando 26, tá bom. Vou ficar abaixadinho aqui. Abaixadinho, tirando 26, tá ótimo. Só 26. Ai. É. Apesar que você tá dando umas ardidas. Mas foi. Senhor Belori, tudo bem. Ah, mas deixa eu olhar. Quem é Belori? É o chefe. O chefe aqui. Daqui. Entendeu? Quem sabe quem é Belori sabe, né? Mas é. Temos um teleporte. Olha que coisa mal... mal... mal incrível ele. Mal incrível ele. A gente pode voltar e salvar e continuar lindamente e maravilhosamente. Eu acho que eu vou... Vou colocar... cadê a... O Mata Vampiros. Por quê? Porque eu acho que os meninos aqui vão ter fraqueza contra danos de... de... de Light. De Holy, né? Porque o Mata Vampiro ele tem a propriedade bonificadora do Holy. Se isso pode se dizer. Propriedade bonificadora de Holy. Vamos dar uma limpa aqui primeiro. Melhor coisa. Opa! Explodiu tudo. É, ainda assim... ajuda. Não sei se o Thousand Blades foi a melhor opção aqui. Talvez não. É, talvez não tenha sido a melhor das opções, né? Talvez não. Enquanto esse... esse infeliz ali. Mas... É, tá. Deu certo. Vamos pegar e recuperar um pouquinho. A gente já tá já na... Vai, Thousand Blades. Você é a melhor opção sempre. O que eu tô falando? Você é sempre uma boa opção. Eu vi que tem uns bichos aqui. Peraí. Tem um olho. Olho. Ah. Ok. É, ok. Mais uma... Mais uma aba. Aqui eu vou dar um tempinho, dar um corte rápido porque eu quero fazer meu negócio voltar. Então já volto. Eu acho que tá bom. Pelo que a gente fez. Oh, Celso. Oh, Celso. Oh, Celso. Já começou os bichos muito de hoje. Já foi tudo, meus. Já foi, meu... O que eu queria guardar, né? Sim, já foi tudo. Uh! Me deu pra um chapéu. Dois chapéus. Fedora. Ok. Fedora. Ih, rapaz. Você... Ih, é um também que tira de você. Ixi. Tá, vamos tirar você? Ah, tira 70 e pouco. Ah, não. Ok. Nossa, nem precisava ter usado Thousand Blades nesse cara. Precisa ter só ficado assim. Porque eu acho que é por causa do dano do... Do role. No caso. Como diz? Dano de... Luz. Menino. Menino robô aqui. Ok. É um robô... Ih, rapaz. É você. Você eu não gosto. Você eu não gosto? Eu te conheço, tá? Tá tirando 98. Quanto que vai tirar o meu... Espada real? Tira 90. Nossa, sério? Eu prefiro ficar com... Matar o vampiro mesmo. Tá tirando... Nada de diferente. Isso. Acerta o Thousand Blades lindo maravilhosamente. Ok. Pulou. Ui. Ok. Tá tirando quase a mesma coisa. Por que eu não tô usando minha... Oh, oh. Ih. Ui. Quase. Ui. Falei, por que que eu não tô usando minha lança? Agora foi. Uma boa lança. O que você vai fazer, filho? Meu Deus. Ih. Aí foi. Ah. Ok. Pronto. Senhoras e senhores, eu nem vi o nome desse bicho esquisito. Já se foi, já. Eu nem vi o nome dela. Pra falar a verdade. Vem a Charlotte. Me jude. Temos mais um teleporte. Então eu vejo vocês lá. Muito bem. Vamos embora. Falar pra você que eu não... Em nenhum momento eu... Terminei esse lugar. Acho que seria bom eu comentar isso, né? Eu nunca terminei esse lugar. Ah, céus. Dragos. Sai. Não gosto de mandragas. Tipo, eu geralmente chegava até um certo ponto, mas eu nunca... É... Concluí. Ah, você. Ok. Concluía. Ok. Espadinha. Foi. Tchug, tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga-tchuga. O que que tinha ali? Eu vi que tinha... Ah, um Yorip. Ok. Esse é o Yorip. Dois Yorips. Ai, ei. Mac, batutinho. Dois bichinhos. Uh! Acho que essa é a carta que faltava Dos meninos lá Tchutchu Então não estou usando tanta Charlotte aqui Por causa da magia dela é útil A gente vai dar um pouco Olá Página do tombo 1 Isso é importante, possivelmente Ah, eu odeio esses caras Hum Eu odeio muito esses caras Como que está? Está tirando relativamente bem Até Eu vou bater em um de cada vez Eu nem sabia Não gosto desses esqueletos dourados Eles tiram um dano razoavelmente alto Quase E atacam relativamente longos também Ok Ih Ok Foi Foi todo mundo? Foi todo mundo Quem está aqui agora? Vocês Vocês, vocês Não sei se isso vai ser Acho que vai dar certo Nossa, tinha gente aqui ainda Ok Tinha mais um, tinha mais um Ok Próximo chefe Ah, você eu não gosto também Ah Odeio esse cara Eu não gosto muito dele Ah É, quem conhece Quem conhece, conhece Né Conhece, conhece Só isso que eu tenho a dizer Conhece, conhece Conhece, conhece Quem conhece, conhece Ah, droga Ah Tá Estou tirando 100 com um ataque normal Isso é bom Isso é bem bom Você vai ficar Ah Que aí use a sua magia de parar o tempo Não estou dando tanto ênfase para o que ele está fazendo Porque eu não estou ligando muito não Estou dando o Stalzen Blade na fuça dele Porque é a melhor coisa que eu esqueço Já disse isso Vamos salvar novamente Tem mais uns dois chefes aqui Eu acho Salvar de novo Agora sim Let's go Vamos continuar Com este caminho tortuoso Que temos vocês Ai Ai Nossa Caramba Quase Oxi Ok Tá né Quase me lasquei todo ali Ok Vocês Uh, você tem uma agenda de cura né Eu lembro que eu tinha posto isso Isso curou quanto Sei lá Tá Ih Ih Ok Eu não estou usando Ixi Ataquei o esqueleto dourado errado ainda Não estou usando minha lança Para ganhar os pontinhos Ui Nossa Esse aqui foi longe hein Rapaz Tem mais Tem mais gente Tem mais gente Ah tem mais um de você Oh Celso Tome sua lança Tá Eu vou Eu vou A vocês Ok Turuturu Tutu Turuturu Ui Olê 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 Olixencha 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 Ok Você É A cura A cura Acho que dá Tipo É muito Muito pesada A cura Tá Estou quase morrendo Ok Eu vou esperar um pouquinho Carregar Eu acho Então vamos carregar um pouquinho Ok Vamos ver o que mais temos aqui agora O acelso Minha nossa Minha nossa Ok Caramba Então tá né E vai as espadas Tá Dois hits Destroem as espadas Ótimo 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 E tem mais um Um bicho feio agora Let's go Ah não Esse bicho feio não Não gosto desse bicho feio Uh Não gosto nem um pouco desse bicho feio Divine Storm Tira razoavelmente Bom Ui Ui Tá Tá tirando 80 Quanto que tira A minha Essa espadona aqui Tá tirando 80 Uh Tá tirando 66 Sério Ok Então volta Pro Mata Vampiras Melhor coisa Que temos No momento Tchu 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 Mas é Esse bicho é meio chato Nilda Ai Ih Já tô Quase morrendo Ui Eu também não fui esperto Né Tem que ser Levemente Espertinho Aqui Qual que é o outro Que a gente tem aqui Tinha um meteor Portal negro O meteor Acho que é Acho que é o bom Ah Relâmpago sacro Relâmpago sacro Eu acho Vamos ver É 40 e alguns Quebrados Bom Pra gente ver O meteoro Ok Uh 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 Ah Apesar que Esse aqui É pouquinho E dá Dá bastante Então Acho que é válido Utilizá-lo E tipo Você carrega fácil É isso que eu queria dizer Carrega bem Rápido Fácil De modo Muito eficiente Ai Tipo assim É Mais ou menos Tirou cento e pouco Ele tá fazendo Uh 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 Ai Ok Esse aqui é o primeiro chefe Complicadinho Ih Primeiro chefe Complicadinho Esse senhor Aqui Ai Deixa eu pegar O que ele vai fazer O que ele tá fazendo Soltando as coisinhas Você pode soltar as coisinhas De boa Não vindo pra cima de mim Fazendo isso Né Fazendo isso Tá A poção Só pra segurar Um pouquinho Aê Boa Nem precisava ter usado A poção É Tchu 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 E aqui começa E aqui começa O negócio Ficar tenso Eu acho que são As últimas salas Então Eu vou salvar E já vejo vocês Agora O negócio Fica tenso Vamos lá Essa parte Eu não gosto É Porque tem esses Dois caras aqui Ai Eu tô com o Holy Lightning Ups Não era isso Que eu queria fazer Eu queria fazer O Meteor Strike E aqui nós temos Dois Digníssimos Aqui Digníssimos Funks Aqui A lindeza Né mesmo Também acho Também acho A l Lindeza Ah céus Eu já ter ido Comprar coisas Talvez Talvez sim Uh É Acho que eu Acho que eu Vou morrer Poção média Também é o finalzinho Aqui Ui Estou no meio Dos dois Não sei se é uma Boa Um bom lugar Para estar Atrás desse aqui É bom Atrás desse aqui É bom Pega um boné Ui Mais uma poção média Não perder A graça Tá Esse aqui Apoi um pouquinho Vem 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 Aí Um deles Por favor Obrigado Nossa Eu estou com seis De vida Ok Podia ter ido Atrás Atrás desse infeliz Ah Ih Ih Tá um só Pelo menos Boa Boa garoto Boa garoto Boa garoto Parabéns Parabéns Para mim Mas essa aqui É a parte tensa Ah Ih 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 Esse foi Leve Para Deus Acho que essa aqui É a sala mais tensa Que temos Eu acho Né A gente tem essa aqui Agora né Ahm Thousand Blades Acho que dá né Pelo menos alguns Ok Tem gente aqui ainda Tem um aqui ainda Uh Boa garoto Tem mais um Tem mais um Tem mais dois aqui ainda Ok Oxe Tá 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 Aberto Que Ahm Ok É só matar um deles Ok Tá Vamos ficar na Thousand Blades Pelo jeito Porque o bicho aqui Ele é meio violento né Como a gente pode ver Por que a porta tava aberta ali Eu não sei Eu também não quero saber Eu também A Charlotte Carrega mais Rápido Vai Charlotte Recarrega o negócio Isso Cadê os meninos Quero nem saber Fica aí Longe de mim Tem mais Tem mais um ainda Rapaz Charlotte Recarrega aí Quero nem saber não Ai caramba Acho que é melhor recarregar Agora também né Agora vai né Deu Fica no Thousand Blades Uh Deu um bifinho pra mim Ó Tem mais Caramba Tem outro Sai seu bicho feio Não Ah droga Ele Ah Eu perdi os bifinho Ah Mas que bodega Tá Vamos usar uns tônico aqui Só pra gente ficar No Thousand Blades Vamos ver o que mais tem aqui agora Ah você É você Mas Você tá mais de boa Na verdade o problema É seus amiguinhos aqui Esse bicho aqui é mais de boa O problema é É Porque você Você é de boa Dá tempo de carregar É Estava aberta Que dá tempo de boa Oxi Isso é uma novidade Por que a porta tava aberta ali Eu não sei Mas Eu gostei Da porta do O Danne está aberta. Tem mais uma descida ainda. Ai, meu Deus. Eu tenho que esperar aqui de novo. Carregar um pouquinho. Talvez dar uma cura, porque eu acho que eu estou sem mais itens de cura. Não, tem uma poção média só. Então vamos carregar as coisas. Ok, eu acho que é o suficiente. Oh, Yorix! Muitos Yorix. Muitos, muitos Yorix. Yorix e cabeças de Yorix. Sai, cabeças de Yorix. Ai, caramba. Engraçada. Ah, vocês também. Sai também. Quero saber, não. Não estou afim de brincar com vocês, mas não. Sai. Sai. Camarão picante. Ah, tem os... Tem o de cura, né? Eu tenho outro negocinho. Tem as comidas, né, no caso. Tem essas comidas, tipo sopa de milho. Entendeu? Chef? Ah, você. Thousand Blades. Ah, funciona. Ah, uh! Uh! Talvez Thousand Blades não seja a melhor... Ui, rapaz. Onde é que eu fico? Ok, vamos lá. Já começa assim, já, né? Tome na sua cabecinha. Ótimo. Vem. Se lasque. Você fez. Ó, céus. Como é que eu desvio disso? Não desvia, né? Pô, esse aqui dá pra desviar. Esse deu pra desviar. Faça mais desses. Exatamente. Pode ficar só nesse se você quiser. Fique só nesse se você quiser. Ahn... Tônico Grande. Tome. Na cabeça. Ok. Esse não. Esse não é bom. Esse não é legal. Ahn... Poção Média. Mais um Tônico. Mais um Meteor Strike. Já que tá difícil a coisa aqui. Ih. Cara, você tem vida, hein? Faz o U. U. Não, esse não. U. Ah, esse deu pra desviar. Ok. U. Esse não. Hum... Sopa de milho. Curry. Ah, foi. Nem precisei da sopa de milho dentro do Curry. Ok. Só falta mais um. Só mais um canta. Ai, ai. Sem vida, sem nada. Isso vai ser divertido. Salvar. Vejo vocês já. E let's go. Eu acho que é o último. Daqui pra frente eu não conheço. Não sei o que tem. Tem mais um de... Oh, oh. É, tá. Pode ser. Vai. Melhor. Já resolve. Já resolve esse problema. Ou não. Quero usar o Portal Negro. Dark... Dark... Uh. Ah. Sério? Eu quero... Isso? Que porcaria. Ah... Thousand Blades, talvez. Tô com medo daquele cavalo agora. Tenho muito medo desse cavalo agora. É. Thousand Blades não. É a melhor... Melhor opção. Com certeza não. Apesar que o rainho dele é só por baixo. Ok. Ok. Tá. Não é tão ruim assim. Certo? Certo. É, hoje em cima vai me acertar. Não acertou. Ok. Ele é meio vesguinho. Ok. Você é meio vesguinho, hein, meu querido. Você é levemente vesguinho. Ah, é. O menino tá... Ele é forte contra... Coisas Holy. Tem alguém mais? Mais alguém? Mais alguém? É você? É. Isso aqui dá mais dano. Do que o Holy. Quem mata vampiros é Holy. Dá mais algo. Uh! Muitas Old Armors. Ok. Engraçado. No mínimo. E tem mais. Ih. Como é que tá isso? Tá. Não tá tão ruim assim. Uh! Ele me dropou uma coisa. Vougi. 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 É um machadão. Nossa, é um machadão. É um... 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 Machadão. Literalmente. Machadão. Eu vou morrer por ele aqui? É isso mesmo? Só faltava eu morrer por ele, né? Será que eu achei que é o final, né? Ahn... Mata vampiros. Ou tem mais? Escada. Tem mais escada? Meu Deus. Eu fiquei fazendo graça ali. Tem mais um. Página do Tomo. Dois. Tem mais gente aqui. Já tô sem vida. Tenho só uvas. Tortas de abóbora. E panquecas. Espinafres enlatados. E caviar. Ok, o caviar encheu. Legal. Tá, vou esperar de novo aqui. Carregar as coisas. Beleza, vamos lá. O que temos aqui? Vocês. Tá, Thousand Blades. Resolve. Pelo menos. Tem mais dos... Tem mais de vocês. Esses caras aqui eu não quero mais brincar não. Fiquei com medo daquela vez. Tem mais? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Mais ninguém? Ótimo. Tá, eu tenho um Thousand Blades. Ah, você. É. Você, né? Você, né? Tem... Ah, sala de... É. É. Esse rapazinho aqui é meh. Esse rapazinho aqui é meh. E temos mais um chefe. Eu vou esperar carregar. Vou, óbvio. Com a menina que ela carrega mais rápido. Let's go. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Quem quer? Ih, rapaz. As fake news. Ok. Eu tô com o quê mesmo? Eu acho que o Matavampiros não vai ser efetivo nessa luta não, hein? Meteora. Vamos ver. Meteora Strike. Atirou. Bom. É o Trevor ali. Ok. Ih. É o Trevor esse, né? Acho que é o Trevor esse, né? Fake Trevor. É pra ser. Pupupu. Pupu. Tá, não é tão difícil quanto se parece. Né? Não é pra ser, pelo menos, né? E 20... Bodega. Ok. Vamos lá. Venham. Tome Thousand Blades. Tome Thousand Blades. Se não tome stun. Ah, um leve stun, vai. Toma um leve stun. Uh! Dá pra bugar? Dá pra bugar? Gostei da bugada. Ali. Tá, um leve... Leve stun. Leve stun. Dá pra dar uma leve bugada aqui, aparentemente. Mas o Thousand Blades é a melhor coisa do mundo. Beleza. Foi me deixou ainda um... Curry. Sua vez. Nossa, tira cento e lá vai a cacetada de você. Ok. O que você faz? Você aí em cima, hein? Você é mais de boa, né? É, você bem... Acho que o nosso maior problema já se foi. Aí. A não ser que eu fique, né? Nenhum bocozinho. Isso. Vai, vai. Vai pra luta. Vai pra luta. Isso. Fique lutando aí. Vai pra luta. O que eu tenho? O Thousand Blades, né? Ah, acerta mais ou menos. Ele é mais baixinho. Mais ou menos. Menina ali em cima. Cadê a menina? Ok. Não sei se ela foi ainda. Ah, mais ou menos. Você vai fazer Fire. Ux, agora ela... Agora acertava um... Um bom... Ô, menino, sai daqui. Você tá muito na minha fuça aqui. Não gosto. Tá muito perto de mim. É, pelo menos tá mais de boa. Tchoo. Oxi. Fez um zumbi do... Do menino. Do outro menino. Ai. Ei. Isso dói. Isso é doído. Isso aparentemente é doído. Ai. Faz o foguinho. Isso, foi. Mais um. Porque agora só falta você. Como que você vai ser? Você eu acho que é o mais de boa dos três, né? Até... Até isso vocês roubaram aqui, né? Até isso vocês roubaram de... De fase. Ai, ai. Ok. Tem um teleporte aqui. Save aqui já. Ok. Já vamos de save mesmo. Ótimo. E... Vamos ver o que mais temos aqui embaixo. Estamos das... Final... Ah, é... Você. Doppelgangers. 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 Senhoras e senhores. Uh. Cuidado que ela tá... Tá... Tá igual você, né? Charlotte Doppelgangers, pra falar a verdade. Porque nem é a... Ok. E aí? Uh. Uh. Acho que essa aqui é a parte mais fácil. Ai. Nossa, chegou... Bastante. Ok. Charlotte Doppelgangers se foi. Me dá uma bolinha. Ok. Ah. E é só isso. Ok. Foi 100%. Foi 100%. E com isso nós ganhamos... O 5 lendários. Invoca os guerreiros lendários. Para realizar o ataque devastador. Esse ataque é demais. Eu gosto desse ataque. Olha esse ataque. Pá. Veio o Simon, o Leon, mas não sei quem, mas não sei quem, mas não sei quem. Só metade, só. Veio o Simon, o Leon, o Richard, o Christopher. Eu acho. Eu acho que não. Não lembro mais quem que é. Mas é. Concluímos com sucesso. Estamos quase finalizando. O próximo episódio será o último, principalmente, para fechar este jogo. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse episódio foi um pouco mais longo. Mas fizemos com sucesso. E é isso. Lindamente maravilhoso. Deixa eu ver quem que é. Vai. Quem que é o Simon? Ah, droga. Eu gastei o bagulho que não era para gastar. Sensacional. Quem que são os meninos? Deixa eu ver. Warriors Revive. É o Richard, Leon, Christopher, aquele outro que eu esqueci. Que é do Harmony of Dissonance. E o Trevor. Tem alguma coisa para me dizer? Não é aqui, né? Não é aqui nem a pau. É, no de baixo. Nesse aqui. Nesse aqui. Será que o menino lá tem alguma coisa para me dizer? Se tem alguma coisa para me dizer? Eu preciso comprar coisas. Não, eu preciso comprar muitas coisas. Preciso comprar minhas poções de volta. Porque eu gastei tudo. Eu estou sem dinheiro. Ih, rapaz. Estou sem... Nada. Gastei tudo lá. Mas vamos lá. Mata vampiros. Eu acho que vai dar certo. Bom. Vejo vocês no último episódio. Obrigado por assistir. Valeu. Falamos. Não. Mas vamos lá. E aí Vamos. Beleza. Vamos. E aí Parado. Parado. Vamos lá. E aí Vamos.